Vem Quanto a mim Eu e você E mais ninguém Ouça A canção Que eu dediquei Que entre acordes Desejei E a escutei sempre Como eu vencerei Nada É maior Que o nosso amor É você Quem me dá vida E calor Por isso Digo Vem Vem Quero ver Você Meu bem Quero Tê-lo junto a mim Eu e você E mais Ninguém Nada é maior Que o nosso amor Que o nosso amor É você Quem me dá vida E calor Por isso Por isso Digo Vem Vem Quero ver Você Meu bem Quero tê-lo Quero tê-lo junto a mim Eu e você E mais Ninguém Vem Vem O que Vem 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 Obrigado.